Explica para a gente o que muda na prática para o consumidor essa medida. O fato mais importante é que o consumidor hoje que utiliza as ligações de fixo para móvel, entre móvel e móvel, entre operadoras distintas da móvel, vai ter uma redução dos seus preços. Quem chama do fixo para o móvel vai ter uma redução real de 10,78%. E de móvel para móvel, quando é sua empresa distinta, tem que ter uma redução de 13,7%. Então, o consumidor vai pagar esses valores a menos, quando chamar de um fixo para o móvel, quando chamar entre operadoras móveis distintas. A partir de quando o consumidor tem esse desconto? A partir de 24 de fevereiro desse ano. Vocês fixaram uma meta a longo prazo, até 2014, de quanto vai ser o desconto? Sim, até 2014, agora, no geral, deu 10,78%. O ano que vem cai da ordem de 12%. Quem tem que ver e descontar a inflação desse período, deve cair talvez uns 8%. No outro ano seguinte, cai mais de 10%, desconto de nova inflação, deve estar em nova queda. Na nossa estimativa, nesse período, reduz em torno de 27%. Qual o impacto para a inflação dessa redução, a inflação do IPCA, esse ano, já em 2012, qual o reflexo? O reflexo calculado pelo IBGE, levando em conta o reajuste do STFC do ano passado, que foi de 1,97%, positivo, e esse agora, negativo, é da ordem de menos 0,05%, ponto percentual. Qual que é a orientação para aqueles consumidores que possuem planos por minutos? É que essas pessoas procurem as operadoras para fazer uma revisão. O que elas devem fazer para não sair perdendo? É automático, as operadoras são obrigadas a dar o desconto imediatamente, porque o valor é por minuto. Então, tem que ajustar os planos e o usuário ganha imediatamente. Não precisa procurar. Só que quando as pessoas têm aquele plano de 300 minutos, é possível que elas passem a usar menos desse tempo com o novo preço? E as operadoras são obrigadas a revisar ou a pessoa tem que procurar? Não, as operadoras são obrigadas a revisar e cobrar um minuto novo, um valor novo. O valor final pode sair maior por conta de impostos? Não, aí depende, depende do Estado. Lógico que os valores que nós estamos divulgando é o valor sem impostos, é uma boa pergunta. Então, depende do Estado. Cada Estado tem um ICMS diferente. Mantido o ICMS sem ter aumentado o ICMS no Estado, pelo que a gente sabe, não aumentou. A redução para o usuário vai ser a mesma. Tanto faz agora sem impostos ou com impostos, porque se não mudou o valor do ICMS, continua a mesma queda. Só para deixar claro, a Anatel vai baixar uma determinação para que as operadoras imediatamente façam essa revisão, para não gerar uma série de reclamações. Como é que vai ser isso? Não é necessário, porque isso é obrigatório. Tem que seguir a regra da Anatel. A Anatel define o valor por minuto. Então, ela não pode cobrar mais do que isso para o usuário final. Esse é o valor máximo, não? Não, esse valor aqui não é o valor máximo. No caso do VC, sim. O VC é o valor máximo. No caso entre as móveis, não. É o mínimo que uma móvel tem que pagar para outra, que caiu 13,7%. De uma móvel para outra, por exemplo. De uma viva para a TIM, de uma TIM para a Oi, etc. Ou para a Claro, né? Então, entre elas. Mas para o usuário final, tem que ter na móvel, entre móveis, da ordem de 13,7% e no caso do fixo para o móvel, de 10,78%. Se você tiver que ter uma liminares, né? Para conseguir implantar essa medida aí, enfim, para todas as operadoras, para todo o Brasil. Vocês esperam novas ações na justiça das empresas questionando essa determinação que está prevista, enfim, na regulamentação? Ah, esperamos que não. Até porque a ação que entrou é para que a Anatel não publicasse hoje esses valores, né? E o argumento da empresa é que nós estaríamos retroagindo a uma perda para as operadoras. De forma nenhuma, nós não estamos retroagindo. Nós olhamos o passado e o impacto desse passado para o futuro. Então, não vemos nenhuma possibilidade que as empresas continuem, no caso, a discutir esse assunto judicialmente com a Anatel. Mas a gente tem valores, entre móvel e entre móvel, para o cliente. Quanto é que ele vai pagar? São esses 42% que caem para 36%, como é que o consumidor vai pagar a partir de agora? A conta, entre uma operadora e outra operadora, ela é obrigada a repassar. Por exemplo, se você origina uma chamada da Viva e termina na Claro, você é obrigado a pagar para a Clara aquele valor que estava previsto lá maior. Como esse valor caiu 13,7%, a Clara vai ter que receber um valor menor. Então, ela vai pagar um valor menor. E essa diferença é passada para o usuário. Como varia de operadora para operadora também, mas os 13% que você vai pagar? Isso. Em média, esse é o valor médio, né? 13,7% médio. Tem que ser repassado para o usuário final. Então, a operadora está saindo perdendo na história. Ela vai deixar de ganhar? Não, não é que ela está saindo perdendo. Essa é a evolução natural do estudo que a gente desenvolve no Brasil e no mundo todo. Nós estamos caindo para um modelo de custo. Esse é um modelo não orientado a custo, é um modelo orientado a negócio que a gente queria implantar no Brasil. Ter no mínimo quatro operadoras móveis atuando em todo o território nacional para ter competição, para garantir a comunicação em todos os municípios que hoje tem. Não tem um município brasileiro que não tenha acesso móvel, exceto um que foi criado no ano passado, em dezembro do ano passado, mas todos têm. E, naturalmente, a tendência, quando foi crescendo muito, hoje tem 242 milhões de acessos, é que esses preços caem. A Anatel fez estudo, verificou e botou, então, publicou esse regulamento agora para que isso possa vir a ocorrer para o cidadão. Com a tarifa menor, como as operadoras podem se beneficiar? Todas as operadoras, porque se vale para todas, tanto para as fixas quanto para as móveis. Então, essa regulamentação não envolve só uma ou outra, todas. Agora, tarifa menor, o consumidor pode falar mais, e aí haver uma compensação para as empresas, né? Normalmente, quando se baixa o preço, por isso que a gente trabalha muito para ter competição, porque quanto menor o preço, mais usuário você tem na base, porque a base vem crescendo. Com mais usuário, a empresa ganha mais. E, logicamente, quando se baixa o preço, mais gente também fala, né? Ou seja, as pessoas gastam mais tempo no telefone. Conselheiro, quais operadoras contestaram essa ação de vocês? Apenas a Oi, a Telemá Norte e Leste, que é uma concessionária que atua na região 1 do PGO, do STFC, e a Brasil Telecom, que atua na nossa região aqui. A Brasil Telecom não teve sucesso, não é a limina dela, a Oi teve e a da Oi nós caçamos outra. Tem uma estimativa de quantos usuários devem ser beneficiados com essa redução e quanto de economia isso deve gerar em valores até 2014? Olha, dos móveis, os 242 milhões de usuários são beneficiados. E no fixo, todos os 42 milhões de usuários dos fixos também são beneficiados. Então, seria os 242 mais 42 milhões de usuários, com 290 milhões por aí. E uma economia tem um valor? Falava-se em 5 bi, é isso? Economia, em que sentido você está dizendo? O cliente vai deixar de pagar até 2014 esse valor todo? Ah, eu tenho que fazer a conta para ter certeza se o valor ainda continua esse, porque nós fizemos o reajuste, mas logicamente o cliente vai deixar de pagar. Então, o valor pode chegar a esse valor aí. A empresa deixar de receber isso pela redução tarifária. Vai receber isso por aumento da base e as pessoas falando mais para compensar. Mas elas deixariam de pagar isso nesse período.